Meus amigos, sempre tem uma palavra bonita na Bíblia que vai abrir o nosso entendimento. Às vezes a gente não sabe porquê, sentimos de visitar uma pessoa, sentimos de passar em tal lugar e vamos e aprendemos alguma coisa ali ou somos úteis a alguém. Diz a palavra de Deus em João 4, versículo 4, falando de Jesus, que ia para Galiléia deixando a Judéia e era-lhe necessário passar por Samaria e Jesus foi. E foi ali que ele assentou-se à beira do pôr Jacó, meio-dia, porque tinha um propósito de Deus, a mulher veio pegar água, aquela mulher que tinha a vida errada. E Jesus a evangelizou, Jesus pôs ali para todo mundo ver o que aconteceu e todo mundo viu que Deus estava visitando o povo com um verdadeiro profeta, mais do que um profeta, com o próprio filho dele. Quando Deus lhe tocar no coração, faça. Ore por alguém que você sentiu que Deus tem um propósito nisto. Veja essa pessoa abençoada. Uma dor no joelho, missionário. De joelho para baixo. Quanto tempo? Há uns seis meses. Como é que você estava andando com essa dor? Estava sempre rastando a perna assim, missionário. E agora? Agora eu andei, dei volta. Anda normal agora, Isis. Olha aí, pessoal, voltou à normalidade. Palmas para Jesus. Pai, eu agora quero orar por essa vida. Que talvez seja uma pessoa cheia de dúvidas, de perguntas, e que diz, Deus, eu preciso conhecer a verdade. Ajude-a a examinar a doutrina de Jesus, o Evangelho. E vai ver que o Evangelho é a Tua vontade. Meu Deus, eu clamo por essas vidas. Eu abençoo e eu repreendo o mal que nós deixam converter-se em nome de Jesus. Amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E aí E aí E aí E aí E aí